Vanessa Silva, que entra! Bem! É para onde é que eu vou? Não diz-me. Isto agora é freestyle, não é? Estou ficando a ouvir porque vale o mesmo a pena. É para ti, é para ti. Não, corre bem. Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho para fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quisermos Já fui onde tinha ouvido E só vi os compromissos Agora só Só te quero ouvir Podes me interromper E contar a tua história O dia que acontecer A tua pequena glória O teu pequeno trofê Todo o tempo do mundo Para ti Pega todo o tempo do mundo Pega todo o tempo do mundo Para ti Tenho todo o tempo do mundo Pega toda o time do mundo No tanto do mundo Houve o tempo em que as coisas do mundo Era tal que se eu parasse, o mundo à volta roía E tu vinhas e falavas Falavas e eu não ouvia E depois já nem falavas E eu já mal te conhecia Agora em tudo o que faço O tempo é tão relativo Podes vir por um abraço Podes vir sem ter motivo Tens em mim o teu espaço Todo o tempo do mundo Para ti Trago todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti Tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Ai tem todo o tempo do mundo para ti Só quem me conhece é que sabe que esta música é complicada Está mal, deixa-te dar Isto é forno de serviço É, para o trabalho Olha, obrigado Ai, desculpa, hein, então Já não estou habituada Já não Também estou caloeira hoje Olha, aí não tem a luz Chega-se o que é mais Olha, como é que escreves o João Paulo? Ui Se tivesse que escrever Vai ser um bocadinho Que não temos também todo o tempo do mundo Ai, temos, temos Olha, descrevo como das pessoas Vá, a gente tem que dizer mais divertidas Porque isso nós sabemos E com dos melhores humores que eu conheço E olha como não é fácil Portanto, pelo me fazer vir Upas Mas vou-te dizer que é das pessoas mais bonitas E mais generosas que eu conheci na minha vida E já estou a chegar aos 40 Portanto, isto Eu também Pois? Eu também Caminhamos para lá Ai, já Onde vais ver? Vai dizer Onde haveria este companheiro? Irmão, quase não É dos gais mais fixos que eu encontrei nos últimos anos E percebo o porquê do sucesso dele É daquelas pessoas boas Que dá ao mundo Faz bem ao mundo E o mundo depois dá-lhe a ele Ui E tudo o que ele tem feito na vida Eu tenho percebido que Ok, já percebi porquê O gajo é fixo É boa pessoa E isso é o mais importante disso Sabes que no outro dia Ela é boa pessoa No outro dia O Facebook sugeriu-me Um vídeo Teu e meu De uma Noutro canal Mas estávamos bem Estávamos bem Estávamos bem Foi no dia em que nós nos conhecemos Numa 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 gala Noutro canal Não, numa música que nos pediram Para a TVI Para o programa da Fátima E foi aí que eu conheci o David A Vanessa já conhecia Bom, nós Já se conhecem de outros carnavais O que é que isso quer dizer? Doutras montanhas russas Ai menina Doutras montanhas russas Eia Mas já foi Já foi aqui atrasado Muito obrigado Por terem acudado tão cedo Não é? Tu já nos fazes sua companhia Quase sempre a ter estas feiras Sim, sim Treze anos Seguramente Olha, Vanessa Eu sei que cantar assim É um bocadinho complicado Também Mas tu já nos fazes companhia Obrigado Mas ele merece Agora quando eu fizer antes Não te importas vens também E não vim à espera Claro que sim Obrigado 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 E olha que é difícil deixar-me sem jeito Anda Obrigado 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 Obrigado